Oi gente, é o Sérgio e hoje está aqui para mais um vídeo, e hoje pessoal, eu estou aqui no Adopt Me gente Porque hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, eu vim na verdade jogar né gente, porque eu estou sumida aqui no canal, desculpa aí gente Faz duas semanas já eu acho, que eu estou sumida sem gravar vídeo para vocês, mas eu vou retornar aqui com os vídeos normalmente Então gente, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo novo Perderem nenhum vídeo novo, e ó, deixem sugestões aí gente, e jogos também, porque eu sou muito indecisa para escolher gente E me sigam aqui no Roblox, que meu nome é Ju, a vida de gente, para vocês poderem estar tentando jogar comigo gente Porque eu acho que eu deixo meu perfil aberto gente, eu deixo meu perfil aberto E é isso né, eu deixo meu perfil aberto Gente, eu ganhei pets legendários novos gente, estou muito feliz que eu ganhei pets legendários E aí agora eu consegui a poção e não sei todo meu robô com poção né gente, inclusive que eu não tenho mais nada aqui hoje gente Nada, 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 nada Mas tudo bem Eu vim falar um pouco da nova atualização que parece que vai ter gente Estão falando aí que algumas pessoas acham que vai vir de oceano gente, mas a que eu acho que vai vir é a do... A de... Oxe gente Tudo bom Eu acho que vai vir a atualização do dinossauro gente É a que eu acho que vai vir, mas eu não tenho certeza gente, mas a que eu acho que vai vir gente, de verdade A que eu acho que vai vir é essa atualização aí Então gente, eu não tenho certeza né Mas, se for gente, eu não quero que venha a atualização Tipo, que venha a atualização E não dê pra coisar nada gente Não estão entendendo hoje gente, sei lá gente Não dê pra comprar coisa gente, eu quero que dê pra comprar e não seja igual o negócio do Scooby-Doo Porque o negócio do Scooby-Doo gente Foi legal? Foi! Descobriu pistas? Descobri Mas gente Ele sumiu gente, sumiu porque era temporário Então eu não quero que seja temporário gente Então Eu não sei gente Não sei, não sei, não sei E eu nunca trouxe o vídeo aqui de Adopt Me pra vocês né gente Trouxe hoje só Um videinho de Adopt Me Ai ai gente Ai ai gente É muito legal Adopt Me gente Meu jogo favorito é Tower né gente Deu pra perceber porque o suposto vídeo de Tower no canal Não devia ser Juju Games o nome do meu canal gente Devia ser Júlia e o Tower of Hell gente A paixão de Júlia por Tower of Hell gente Mas gente, vocês não sabem Eu fiquei muito, muito, muito brava gente Com a atualização que teve no Tower E que agora dá pra empurrar gente Dá pra empurrar agora? E eu não gostei gente Por que gente? Por que? Ai gente, tô quase conseguindo o ovo dourado Ai gente, olha que fofinho gente Gente, eu vim mostrar hoje também Uma técnica pra você fazer seu pet voar Sem precisar de poção gente Sem precisar de poção Meu pet tá voando gente Mas ele tem poção, tá bom? O seu pet pode voar sem poção Vamos lá Ó É aqui gente Você vai vir aqui no castelo Né? Vai entrar nele Que eu fico cagada aqui gente Ah não, aqui não Vai entrar aqui nele E você vai comprar Essa poçãozinha aqui Ó gente, peraí que eu não entrei ainda Você vai comprar essa poção aqui ó gente Cadê? Cadê a poção gente? Essa daqui ó gente É a poção de levitação Eu não vou comprar tá gente Mas funciona Até sem lembrar de vocês que funciona gente Você vai comprar Vai pegar um pet Vai pegar um pet Vai tomar E aí seu pet vai tá voando Eu não lembro se é isso gente Eu não lembro se é isso Qualquer coisa se não for Eu escrevo aí embaixo nos comentários Que eu errei, tá bom? Pra vocês não gastarem dinheiro à toa Tá bom gente? E gente Por favor Tô na meta de Quantos inscritos gente? Quantos inscritos gente? Sei lá Tá, tudo bem Tá gente Tá, tô na meta de 100 Inscritos Gente Eu acho que vocês conseguem Eu acho que vocês conseguem Será que vocês vão conseguir gente? Por favor Por favor Por favor Ai ai gente Por favor Que vocês consigam Gente Tô na meta de 100 inscritos É fácil hein gente É muito fácil A meta de 100 mil inscritos hein É muito fácil Vamos lá Vamos lá gente Meu Deus do céu Ai ai Nossa Gente Tudo bom Tudo bem gente Então gente Se vocês conseguirem Entrar pelo meu Gente Eu não abro muito o chat Mas Só vocês Chegarem mais ou menos perto de mim E falar alguma coisa Júlia que eu conheço o canal E se eu estiver gravando Eu dou um like gente E no comentário de vocês Vocês sempre vão receber Coraçãozinho aí gente Meu Tá bom Em todos 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 Os meus vídeos Se vocês Comentarem alguma coisa Que me seguem no Roblox Que amam meu canal Ai gente Eu vou tá Dando um coração Pra vocês Gente Eu já vou perceber Ai gente Eu amo unicórnio Ainda bem que eu tenho Um unicórnio Ai Que roupa Eu tenho um papagaio Gente Eu tinha um corvo Gente O que a Júlia fez Deu o corvo Eu acho que foi em troca Desse pinguim Aqui Pinguim Gente Tô falando tudo errado Hoje Tudo bem Tá bom gente Em troca desse pinguim Voador E montável Gente Olha nisso Vamos vestir ele Gente É um vídeo aleatório Tudo bem E se vocês quiserem Mais vídeo aqui Gente De De outra coisa Se vocês quiserem Ou de Adopt Me Vocês já sabem Rumo a 100 Inscritos E Meta de likes Vai ser Um 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 Cinquenta likes Gente Pelo menos Gente Pelo amor de Deus Gente Um Um Cinquenta Um Cinquenta mil Gente Não Um Cinquenta Mais Tá Que aí Eu voto Pra mais Vídeos Aqui Com vocês Ok Gente Então É isso Gente Espero que Vocês Tenham gostado Do vídeo Se vocês Gostarem Já sabem Deixem like Desculpa Meu cachorro Gente Minhas duas Cachorras Que elas São São Do Que Dejeito Gente Então Um beijo Pra todos Vocês E ó Lavem Bem as mãos Usem Máster Pra se proteger Do corona E dessa Pandemia Fiquem em casa Fiquem em casa Gente E Plios Passem álcool Então Gente Ah E Que Deus Abençoe A família De Todos Vocês Viu Pra Que não Peguem Corona Gente Tá bom Então Um beijo Da Ju E Tchau